Diante dessa minha incapacidade de pôr o freio, esse meu jeito de mostrar como eu te amo Não busco lógica em nada que eu faço, no fim de tudo sou eu quem junta os pedaços Dessa paixão que vence eu ligo apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou, eu sou do tipo que não vive de aparência Mas quando eu amo, eu amo mesmo sem medir as consequências E do amor sou eu quem sempre sai ferido, não tenho forças por agir assim ou assim Não era pra ser assim A saudade jamais conviveu tanto tempo comigo Não era pra ser assim, eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto ação E eu preciso de um tempo pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou à dor E é por isso que agora eu preciso ir embora Só você pode mudar a minha terça em São Ancó Quem sabe nos escombros desse amor Dessa alguma coisa boa Não era pra ser assim, assim Não era pra ser assim, assim Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto ação E eu preciso de um tempo pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou à dor E é por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha terça em São Ancó Quem sabe nos escombros desse amor Dessa alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Dessa alguma coisa boa Quem sabe Dessa alguma coisa boa Quem sabe Dessa alguma coisa boa Dessa alguma coisa boa